Agora nós vamos voltar lá no Dó, para nós ter uma aula de entendimento do que eu já sei no Dó. Ah, eu já sei no Dó, um Dó, eu sei o Ré menor, eu sei o Sol, eu sei o Fá, né, e eu sei o Mi menor, e sei o Dó Sete. Beleza, então vamos agora conhecer esses acordes, você vai saber agora o que é o conhecimento e para que serve, é a parte mais importante. Na descrição o meu contato é para você adquirir cursos em vídeo, cursos feitos em vídeo, e pasta de músicas cifradas com vídeo de batida. Pode comprar no cartão de crédito também, na descrição dos meus vídeos, você compra no cartão, tá? Então tá, se inscreve no canal, e se inscreve no canal, é grátis, deixa o teu like, é grátis, seja membro, você vai pagar coisíssima pouca para ser membro do canal. E você pode compartilhar nossos vídeos também, valeu? Vamos lá. Aqui existe uma matemática, é o seguinte, eu toco no Dó, e a música é essa. Você me pede na carta que eu desapareça, que eu nunca mais te procuro e pra sempre te esqueça. Ainda ontem, chorei de saudade, é lendo a carta, sentindo o perfume. Aqui os acordes. Aí você tem que decorar isso aqui, ó, de Dó pra Ré menor, é um tom. A primeira coisa que você vai marcar é a distância entre a tônica e o acorde menor que você foi. Por quê? Porque esses três acordes em maior, você já domina. Então agora entrou um acorde menor, decore a distância da tônica pra ele. Qual a distância do Dó pro Ré? Um tom. Dó, Ré, ó. Dó, Dó sustenido, Ré. Um tom. Ó, Dó, Dó sustenido, Ré. Então eu tenho aqui, ó, um tom. Pulo uma casinha vazia, isso é um tom. Se você botar aqui, aqui, ó, duas casinhas juntas, é meio tom daqui pra cá. Mas pra essa aqui, deixando uma casinha vazia no meio aqui, ó, é um tom. Então tá, você tem do Dó pro Ré menor, um tom. Pro Mi menor, você tem dois tom. Então analise que o segundo grau pequeno, o segundo grau menor, que é esse, ó, Dó, Ré, Mi, terceiro grau menor, que é esse aqui, é mais um tom. Então tu tem do Dó pro Ré, um tom, do Ré pro Mi, mais um tom. Pronto. Decorou isso aqui? Decorei. Então beleza. Então se tu for cantar essa música aqui no Sol, tu já vai sabendo que a música aqui fez assim, ó. Você me pede na cara que eu desapareça. Saiu pra cá. Então se tu tiver no Sol, tu também já vai saber, porque tu vai dizer assim, é um acorde menor na distância de um tom do Sol. Então automaticamente tu vai fazer. Você me pede na carta que eu desapareça, que é o Lá menor. Ou seja, do Sol subir um tom é o Lá menor. E daí você não vai errar em tom nenhum por isso, porque você decorou a distância. Tá bom? Você decorou. Então, aí você, poxa, eu não entendi agora se esbocejo. Não entendi não. Sonho eu não tô. Com preguiça eu não tô. Com quebrança eu não tô. Não entendo. Então se você, do Sol, vem pra Lá menor, sim, mas aquele terceiro grau menor, que é mais um tom, vai pra onde? Você conta, você, Sol, Lá, sim, vai ser menor. É ele. Vou dar um exemplo com ele agora. Você tá aqui, ó. A gente morou e cresceu na mesma rua. Tá vendo? Vem logo aqui, não foi? Ou então assim, ó. Você pode provar milhões de beijos. Ó, vem logo aqui, não foi? Não foi isso? Não preciso de amor. Vem aqui. Então se você tiver no Sol, você já sabe, ó. É dois tom, acima do Sol, um Lá, mais um Si, então vai ser. A gente morou e cresceu. Tá vendo? Na mesma rua. E aí você vem aqui, ó. Olha aqui também, Ness. Você pode encontrar muitos amores. Você pode encontrar, ó. Tá vendo? Então, você decora através da distância. Pronto, fica fácil assim. Pô, tô no Sol, o próximo acorde menor é um tom acima do Sol. Pronto, fui lá, é menor. E assim você pode estar em qualquer tom. Vamos dizer que você tá em Fá. Aí. Você me pede na carta que eu desapareça. Um tom acima e menor, Sol menor. Né, ó. E agora aquele terceiro grauzinho. A gente morou e cresceu. Ó. Na mesma rua. Olha só o Fá. A gente morou e cresceu. Na mesma rua. Você pode provar milhões de beijos. Você pode provar milhões de beijos. Tá vendo? É isso. Isso aqui é importante você saber. Você nunca mais vai errar um acorde numa música quando muda de tom. Porque você sabe a distância daquele acorde tá da tônica. Se inscreve. Abraço. E vamos pra outra aula. E vamos lá.